Fala galera, beleza? Aqui é Cris Santos, vamos que vamos pra mais um vídeo? Vai deixando aquele like, inscreva-se, ative o sininho E aqui embaixo, aqui ó, tem o link do meu Instagram RDK Pinturas Oficial Os stories lá é todo dia, tá ficando muito bacana E tá ó, cheio de gente colando lá Vai você lá também Quero mostrar pra vocês aqui um negócio deu zebra Uma parte foi ruim, mas uma outra parte tá boa Aí eu quero mostrar pra vocês aqui o jeito que ficou Depois que a gente passou o clareador na madeira Olha aí, que show de bola O clareador, que diferença que deu Na madeira Olha Olha aqui, aquela parte tá muito preta Olha aí Deixou novinha Olha aí Onde a gente tava lavando aqui Passou Ficou show de bola Então, aí que tá a zebra Aí eles foram invernizar Depois que tava tudo seco Fizeram a primeira etapa aqui E aí, o que aconteceu? Caiu chuva Olha aí o jeito que ficou Olha a situação Vai ter que refazer tudo de novo Isso aqui é stank Passou, ó Aí, ó Tá tudo colando Olha aqui Ó Ok Põe a mão aqui, ó Tá tudo pregando Olha aí Soltando Olha aí O jeito que ficou Ele tava daquele jeito ali Branquinho Limpinho Vocês lembram que eu vim aqui Tava aquele caldo Feio Olha aí Agora vai ter que refazer de novo Olha aqui o tegral O jeito que ficou Aqui, ó Eles começaram a fazer ali Naquele cantinho Olha aí Pra baixo Tudo show de bola Na hora que viu o stank É isso aí, ó Vai ficar top E é isso aí, galera Eu espero que vocês tenham gostado Deixa o comentário O que vocês achou Me desculpa Por eu não poder falar Nome de produtos Entendeu? É complicado Não é que eu não quero ajudar ninguém Mas eu espero que vocês entendam O meu lado Que eu não posso falar Porque já recebi A ameaça de processo Por causa disso aí Então só falo Alguma coisa Sobre produtos Só se eu tiver alguma parceria Alguma coisa Viu? Falou, galera Um forte abraço Deus abençoe E até o próximo vídeo Fui Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma